Determina as seis razões trigonométricas para o ângulo A do triângulo retângulo abaixo apresentado. Então, isto aqui é o ângulo A, está no vértice A. E para me ajudar a lembrar das razões trigonométricas, e estas são definições criadas por humanos que acabaram por ser muito, muito úteis para analisar imensas coisas no mundo, para me ajudar a lembrar, usa mnemónica SOCATOA. Vou escrever SOCATOA. E depois podemos obter as outras três ao olhar para estas três. Então, só diz-nos que o seno de um ângulo, neste caso é o seno de A, então o seno de A é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto, que é O, sobre a hipotenusa. E neste contexto, qual é que é o cateto oposto ao ângulo A? Bom, se passarmos através do triângulo, ele vai em direção a BC. Tem o comprimento de 12, então este é o cateto oposto. Isto vai ser igual a 12. E qual é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado mais longo do triângulo. Está oposto ao ângulo reto. E, então, vamos na direção oposta ao ângulo de 90 graus, o lado mais longo é o lado AB. Tem o comprimento de 13. Então, isto é a hipotenusa. Então, o seno de A é 12 sobre 13. Agora, vamos para o cosseno. K define-nos o cosseno. Diz-nos que o cosseno de um ângulo, neste caso, o cosseno do ângulo A, é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E qual é o cateto adjacente ao ângulo A? Bom, se olharmos para o ângulo A, há dois lados que lhe estão próximos. Um deles é a hipotenusa. O outro tem o comprimento de 5. O cateto adjacente é este lado aqui, CA. Ou seja, é igual a 5. E a hipotenusa, bem, já tínhamos descoberto. A hipotenusa está aqui. Está oposta ao ângulo de 90 graus. É o lado mais longo do triângulo retângulo. Tem o comprimento de 13. Então, o cosseno de A, 5 sobre 13. E deixem-me só destacar isto, adjacente. Isto aqui é o cateto adjacente. E isto é tudo específico ao ângulo A. A hipotenusa seria a mesma, independentemente do ângulo escolhido. Mas o oposto e o adjacente vão depender do ângulo que escolhermos no triângulo retângulo. Agora vamos para a toa. Toa define-nos tangentes. Diz-nos que a tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tangente do ângulo A é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E face a esta definição, qual é a tangente de A? Bem, o cateto oposto, já descobrimos, tem o comprimento de 12. E o cateto adjacente, que também já descobrimos, tem o comprimento de 5. Portanto, a tangente de A é 12 sobre 5, que é o cateto oposto sobre o adjacente. E agora vamos para as outras três razões trigonométricas, que podemos considerar como as inversas destas aqui. Mas vou defini-las. Então, primeiro temos a cosecante. E a cosecante é sempre pouco intuitiva, porque é o inverso do seno de um ângulo, apesar de começar com um co como cosseno. Mas a cosecante de A é o inverso do seno de A. Então, se o seno de A é o oposto sobre a hipotenusa, a cosecante de A é a hipotenusa sobre o cateto oposto. E qual é a hipotenusa sobre o oposto? Bom, a hipotenusa é 13 e o oposto é 12. E reparem que 13 dozeavos é o inverso de 12 trezeavos. Agora, a cosecante de A. A cosecante de A é o inverso do cosseno de A. Então, em vez de ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, que obtivemos através da parte K, de só cá à toa, é a hipotenusa sobre o adjacente. Então, qual é que é a cosecante de A? Bom, a hipotenusa, já lá chegámos várias vezes, é 13. E qual é que é o cateto adjacente? É 5. Então, é 13 quintos, o que, mais uma vez, é o inverso do cosseno de A, que é 5 trezeavos. Finalmente, vamos chegar à cotangente. E a cotangente é o inverso da tangente de A. Em vez de ser o oposto sobre o adjacente, é o adjacente sobre o oposto. Portanto, qual é que é a cotangente de A? Acabámos de ver várias vezes que o cateto adjacente é 5 e o cateto oposto ao ângulo A é 12. Portanto, é 5 dozeavos, o que é, novamente, o inverso da tangente de A, que é 12 quintos. A? 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 A?